Minha alma está em uma pesquisa mortal. Pedro, Tiago, João, quem por isso? Ficai aqui e vigiai também. Eu vou mais atirar e gerar o pai. Pai, tudo que é possível, a pasta de minhas de gás, porém, que não seja o que eu quero, mas o que é que tu queres. Pedro, Tiago, João, então não podeis vigiar comigo uma hora? Orai e vigiai, para que não entreis em retração. O Espírito está pronto, mas a carne é pronto. O Espírito está pronto, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas o Espírito está pronto, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Meu pai, minha alma está na angúcia profunda. O Espírito está pronto, mas eu verei de Carlos. Chegou a hora O Filho do Homem vai ser entregue Nas mãos dos pecadores Levantai as mãos Aquele que me traz está próximo de aqui 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 Como se tivesse como um ladrão Entretanto Todos os dias estive conosco no tempo E nunca nos desestes a mão sobre mim Esta, porém, é a vossa hora E o poder das terras Vamos levar a teclar Vamos levar a teclar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O que vocês querem? Pegando esse nome e fazendo conversão Entre o nosso povo Dizendo que o nosso povo Vamos mandar a encosta Para o imperador Ele também é o seu vecinos Um novo reino Você, o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus seguidores Os meus seguidores Lutariam Para que eu fosse entregue Na irmã de Deus Foi para anunciar a verdade do meu reino Quem é da verdade O que é da minha palavra Eu não vejo nenhum motivo Para condenar este homem Ele está causando pessoas Entre todos os meus vecinos Começou-me para os meus vecinos E agora chegou aqui É este mesmo Este homem parceiro Ele disse Vós queres morrer o meu reino de Deus E ele se livrar a minha energia É o meu segundo vídeo Vocês Me trouxeram este homem até aqui E me disseram Que ele causou uma compressão Para o meu padre Pois eu já fiz perguntar a ele Se não te trouxe o senhor E não me compreenderam Nenhum motivo Que disse que você levantou Estão vendo? Virem bem forte comigo Que falta este homem Não é da minha terra Só para você Bom Como é que possui o teu nosso corpo Eu devo salvar o prisioneiro Por ocasião da festa da pasta Estou lá Para quem é o rapaz Aqui é o meu Jesus E para o rapaz A quem querê este homem o sol? Para o meu Deus Para quem é o rapaz? Para quem é o rapaz? Par rapaz Par rapaz? Par rapaz? Vai ter esse par rapaz Para quem é o denuncio? É um assassino? Todos vocês sabem E é que já estamos aqui, nenhum mal fez, o que eu farei com ele? O que eu farei com ele? O que eu farei com ele? Soldado, posso ter essa multidão que está querendo? Toque para lá! Vitória! Agora, soldado, o que eu farei com ele? Meu Deus! Talvez, assim, essa multidão aqui, tenha pena dele! Deixa eu limpar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu não havia visto muito o peixe. ... ... O que é isso? 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 O que é isso?